Série B 2022 Jogos de hoje, 1º de julho Round 1 Arena Condá Let's go! Chapecoense e Sampaio Correa 19 horas Com transmissão Sport TV e Premiere Round 2 Augusto Bauer Let's go! Brusque e Operário 21 horas e 30 minutos Com transmissão Sport TV e Premiere Round 3 Mineirão Let's go! Cruzeiro e Vila Nova 21 horas e 30 minutos Com transmissão Premiere Se inscreva no canal E deixa o like no vídeo aí Meu consagrado!